Você já sabe que a inflação se refere ao aumento geral e persistente dos preços em uma economia, seja de bens ou serviços. Mas o que leva a esse aumento? E como a Selic impacta a inflação? Bom, quando falamos em elevação de preços, basta lembrarmos da lei da oferta e da procura. O aumento na demanda acaba sendo uma das principais causas da inflação. Isso porque quando existe uma grande procura por um bem ou serviço em relação à sua oferta, os preços tendem a subir. Por exemplo, se todo mundo quiser comprar um carro, significa que a demanda está aumentando. E quando a oferta não acompanha esse aumento, o preço dos carros vai subir. Por outro lado, a oferta também pode influenciar. Se ela for limitada, os preços sobem. Imagine que na última semana houve uma safra ruim de laranjas. Quando você for à feira, provavelmente pagará caro pelas poucas laranjas que tiver, já que a oferta diminuiu. É claro que existem diversos fatores externos que impactam a inflação. Os preços das commodities, como petróleo e alimento, são um bom exemplo, já que são insumos importantes para muitos produtos. Quando eles aumentam, acabam encarecendo esses outros produtos também. E tem outro ponto importante, que é a política monetária. É aqui que entra a taxa Selic. Como falamos no último episódio, o Banco Central pode decidir aumentar ou diminuir a Selic para controlar a inflação. Se a inflação estiver muito alta, a decisão de aumentar a Selic faz com que o crédito fique mais caro. É uma forma de desestimular o consumo para diminuir a inflação. Assim, o Banco Central reduz a demanda por bens e serviços, já que os consumidores e as empresas estarão reduzindo seus gastos e investimentos em resposta às taxas de juros mais altas. Por outro lado, se a inflação estiver abaixo da meta do governo, o Banco Central pode optar por reduzir a taxa Selic para estimular a economia e o consumo. Com taxas de juros mais baixas e mais acesso ao crédito, as pessoas passam a ter mais poder de compra, o que aumenta a procura e pode levar ao aumento nos preços e na inflação. Ainda existem outros indicadores econômicos, como a taxa de campo. A desvalorização da moeda e o aumento nos preços de importação também acabam contribuindo para a inflação. A dica é ficar de olho nos índices de inflação e nas medidas do governo, já que isso pode te ajudar a se preparar para possíveis impactos na sua vida financeira. No próximo episódio, tem mais informações sobre a inflação e como ela está presente na história e no seu dia a dia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho